O que acontece com as joias da Rainha Elizabeth após sua morte? Durante sua vida, a rainha combinava joias da coroa real com suas próprias joias pessoais. As joias pessoais podem ser divididas em duas categorias, a primeira são as joias da coroa, objetos sagrados e cerimoniais de valor histórico e imensurável, que pertencem à coroa. A segunda categoria é a coleção pessoal da rainha, que é composta principalmente pelas joias que ela usou ao longo de sua vida. Vamos ver o destino dessas magníficas joias de sua majestade. Em primeiro lugar, quem é responsável pelas joias da coroa, sendo que a rainha faleceu em 8 de setembro de 2022. O rei Charles III assumiu a posição de guardião dessas joias. Se você gosta desse conteúdo, e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve, temos vídeos todos os dias, sobre o mundo da família real. A coleção ostenta acima de 23 mil pedras preciosas, que incluem o cetro real com cruz, ambos reservados para ocasiões solenes e coroações. E quanto à coleção pessoal da rainha. Segundo o editor de joias, sua majestade legou mais de 400 peças, dentre as quais a querida coroa de diamantes, confeccionada para o rei George IV em 1820, e o amado colar de três fios, ornado de pérolas, presenteado a ela por seu pai, o rei George VI, quando ainda era jovem. A coleção da rainha encontra-se armazenada em um cofre seguro, no Palácio de Buckingham. Mas quem herdará essas joias? Conforme especialistas reais, grande parte da coleção será repassada à rainha consorte Camilla, assim como para a princesa de Gales. Existe, portanto, uma hierarquia nesse processo, conforme destaca Kate Nichol, autora de diversos livros sobre a família real. A rainha consorte terá, de fato, a primeira opção dentre as joias da rainha, seguida pela princesa de Gales. Meghan está bem abaixo na hierarquia em relação às peças da coleção da rainha. Ainda não é possível compartilhar quais joias foram enterradas com a monarca. Entretanto, especialistas reais afirmam que isso não teria qualquer significado material para a monarquia. Ela era uma mulher de coração incrivelmente humilde, disse Lisa Levinson, chefe de comunicações do Conselho Nacional de Diamantes. Assim, é improvável que ela tenha sido sepultada com algo além de sua simples aliança de ouro e um par de brincos de pérola. Sua memória e legado permanecem vivos. A rainha já havia dado algumas de suas joias para Camilla, Kate e Meghan. Kate usa o anel de noivado da princesa Diana, e escolheu um broche de pérolas e diamantes que lhe foi dado pela rainha para o serviço religioso da Catedral de Westminster, para o casamento. Se a tradição for seguida, é possível que a maioria das joias pessoais da rainha seja passada para o rei Charles III e a rainha Camilla. Há especulações de que a princesa de Gales, Caterine, também possa herdar algumas das joias, enquanto Meghan não tem certeza se receberá alguma. Gostou desse vídeo, deixe seu like, e se inscreva em nosso canal, temos vídeo todos os dias.